E 30, modelo novo, esporte kit completo, vidro lacradão G5, banco todo caramelo, camisa do Barcelona, corda fina, ouro puro, relógio no pulso, monaipi de vagabundo, a noite eu causei tumulto, com as cachorras de raça, que brisa no meu time, na esquadrilha da fumaça, então bota o basso, capa o teto, que as piranha se prepara, seu saca pra fora, fortalece na mamada, traz o combo de uísque, que eu to louco de cerveja, e pras danadinha, ciroca e suco de cereja, hoje a festa é nossa, e se cheguei daqui não saio, essa é nova do Amaral, e tá vindo pra dar trabalho, e eu sou discriminado pela maioria das mulheres quando eu falo que eu vou falar aqui agora, olha só, olha só É certo o que elas querem, os cara que é todo errado, que trafica, vende droga e come mulher pra caralho É certo o que elas querem, os cara que é todo errado, que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho E trafica, vende droga e enche em TH E trinta, modelo novo, esporte kit completo, vidro lacra, dão G5, banco todo caramelo Camisa do Barcelona, corda fina, ouro puro, relógio no pulso, mó naipi de vagabundo A noite eu causo e tumulto, com as cachorra de rafos, que brisa no meu time, na esquadrilha da fumaça, então bota o bazo cá pro teto, que as piranha se prepara Se eu sacar pra fora, fortalece na mamada Traz o combo de uísque, que eu tô louco de cerveja E pras danadinha, ciroca e suco de cereja Hoje a festa é nossa, e se cheguei daqui não saio Essa é nova do amaral e tá vindo pra dar trabalho Sabe por que? É certo que elas querem os cara quer todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho É certo que elas querem os cara quer todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e enche em TH A CIDADE NO BRASIL